Olá amigos do canal, nesse vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês como é feita a polinização manual do tomateiro. Como vocês sabem, quem me acompanha, eu tenho sombrite na minha horta e isso atrapalha a chegada das abelhas, então eu faço esse processo manual, ok? Eu sou o Júnior e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Orgânicos Urbanos. Esse aqui é o processo de polinização manual, tá? Aqui é o tomateiro, o tomateiro já tá florindo, ó. Ele tem dois palmos quase de tamanho. Ó, aqui você tem as florzinhas, ela está bem aberta, tá vendo? Essa parte, essa pontinha, essa pontinha mais proveniente aqui no meio, essa aqui é a parte masculina. E nas pétalas é a parte feminina. Então, que consiste a polinização? A gente bater, vibrar a florzinha para que o pólen da parte feminina, que está nas pétalas, caia sobre a parte masculina. Não vou falar os nomes de cada uma dela, nome técnico, porque eu acho que isso é desnecessário, né? Só complica a cabeça de vocês. Mas, a polinização é nada mais do que isso. Pronto. 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 O outro pé ali também tem. Vamos repetir o processo. Aqui, ó. Mesma coisa. Algumas pessoas. Então, repetimos o processo aqui. O cachinho inteiro. Umas pétalas. E temos mais um aqui. A mesma coisa. Algumas pessoas... Desculpa o acesso aqui, que é ruim. Está no fundo da horta. Algumas pessoas fazem com cotonete. Florzinha, florzinha, tá? Nesse caso aqui não precisa. Polinizo bem assim, só com o pétaléco mesmo. Desculpa o rouquidão, que ontem foi na festa do aniversário de um amigo e nós cantamos. Toca, canta. Lá, né? Fizemos isso lá e eu fiquei bem rouco. Tá? Então, polinizamos hoje três caixinhas de tomates. Está crescendo super rápido. E vai embora. Ok? Espero ter ajudado. Se foi útil, peço, por favor, o seu like. Compartilhe com seus amigos ou com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Se não é inscrito, por favor, se inscreva no meu canal. Me ajude e me dê a oportunidade de continuar ensinando vocês. Na verdade, não ensinando, né? Trocando experiências e passando aquilo que eu conheço. Obrigado. Um excelente fim de semana. Tchau.